Sério, louco. Eu vou responder as que eu achei mais interessante. Quero agradecer a todo mundo aí pelos 40 mil inscritos. Meu Deus do céu, tanta gente assim que assiste esse canal que é uma bosta. Não dá pra entender isso, tá? Não dá pra entender. Mas antes de eu ler as incríveis perguntas que vocês fizeram, uma mensagenzinha do patrocinador do vídeo, a GVG Mall. A GVG Mall nada mais é que uma plataforma de venda de keys online. Tanto pra Windows, tanto pra Microsoft Office, mas também pra jogos da Steam, Origin. Ela vende também gift cards, itens pra jogos como Ragnarok e também Final Fantasy. Tudo isso pra um preço muito baixo. Eu tô aqui no site da GVG Mall e é só eu pesquisar aqui o Windows. E você vai ver que a gente tem todas essas keys aí pra gente escolher. Eu vou tá escolhendo essa do Windows 10 OEM Pro aqui. E você vê, a gente tem uma licença de Windows 10 Pro por 114 reais. Mas dá pra melhorar ainda mais esse preço. Depois de você logar na sua conta e clicar aqui no compra agora, você usando o cupom de desconto GDTI, você vai ter 25% de desconto. Então essa chave de ativação do Windows, que antes era 114 reais, agora tá saindo por 86,15. Então é só a gente clicar em Proceder Checkout. Só usar o meio de pagamento que você mais tá acostumado pra comprar online. É tudo bem seguro e rápido, pode ficar tranquilo. Depois de você ter recebido essa chave da GVG Mall lá no seu painel de controle, você vai vir aqui no Windows e digitar SLUI. É só você colar a tua chave do Windows aqui e clicar em Avançar e Ativar. Então o seu Windows vai tá ativado sem você precisar ficar pagando aqueles preços exorbitantes da Microsoft. Na GVG Mall também não tem somente keys de Windows 10 e Windows 11. Lá você também encontra chaves pra todo o pacote Office. O link da GVG Mall vai tá na descrição e, claro, usa o cupom GDTI pra você ter 25% de desconto. Então beleza, vamos começar aqui. Primeira pergunta é do DJ. Meu marido tem um distúrbio, gosta de ficar de cueca e se mostrar para os outros. O que devo fazer? Teria como levar ele até seu consultório para uma avaliação? DJ, acho que você tá me confundindo com outra pessoa, viu? Próxima pergunta, Marcelo Magal perguntou. Fala Gregory, já aprendi muita coisa no seu canal. Muito obrigado. Essa é uma coisa que eu já falei pra todo mundo aqui do canal, principalmente em vídeos em lives, tá? Onde que eu acho tudo que eu sei? Como eu aprendi a fazer reparo em placa também, né? Google, tá gente? Ou é Google, ou é YouTube, vai ter alguém ensinando, vai ter alguém disponibilizando isso aí pra vocês. Tem grupos abertos, canais abertos no Telegram que você consegue fazer a pesquisa também de esquemas e board views, por exemplo. Software de diagnóstico de placa, né? O famoso Mets, Mods e também o T-Server, que é da parte da AMD. Você também acha no Google e também em fóruns russos, por exemplo. Queria muito eu poder passar essas coisas, tá? Mas isso pode dar problema pra mim, então eu não passo. Pelo menos eu só falo aonde que eu acho mais ou menos, né? Google, fórum, Telegram e assim, por aí vai. Eu não tô muito afim de ir pra cadeia aos 24 anos de idade, então eu não vou passar esse tipo de software pra eu não receber um processinho da NVIDIA ou da AMD, tá bom? Mais uma pergunta. Mais uma. Clownfish pergunta. Artefatos são somente problemas de chip gráfico ou pode ser de memórias? Tenho uma 1080Ti parada com artefatos e não me desfiz dela com a esperança de que o chip ainda esteja funcionando. Continuo com o excelente trabalho nos vídeos. Clownfish. Seguinte, cara. Problema de artefato em placa de vídeo pode tanto ser, sim, problema de memória, pode ser também problema de chip gráfico, pode ser problema de solda de chip gráfico, pode ser problema de solda da memória, pode ser problema de trilha, pode ser problema de algum resistor na PQP que tá aberto, ou algum transistor de pump de tensão das memórias também que tá com problema. Enfim, são N coisas relacionadas a tanto alimentação e comunicação. Tanto chip gráfico, tanto memória. Tanto que, pelo amor de Deus, gente, eu não aguento mais gente vir no meu PV perguntando Ai, quanto que é pra fazer rebalho da placa? Ai, quanto que é pra fazer rebalho da placa? Não é isso, gente. Pelo amor de Deus. Chega dessa cultura de que é rebalho pra tudo. A placa tem que chegar na assistência, fazer um diagnóstico pra sanar o suposto defeito. Por favor. Essas placas mais novas, a partir da série 20, né? 2060, 70, 80, até a série 4000, é muito difícil de dar problema de rebalho. Até na série da AMD, a partir da RX mesmo, as RX 570, enfim. É muito, mas muito difícil ser problema de solda BGA embaixo do chip. Esse tipo de problema pode ocorrer quando você tem, sei lá, uma torção da PCB, a placa caiu no chão. Agora, por questão de temperatura, cara, já era. Esse negócio é muito difícil de acontecer e isso ficou no passado. Então, não tem como eu dizer pra você se é chip gráfico ou memória, porque não tem a placa aqui. Tá? Mas pode ser entre essas coisas que eu falei. Próxima pergunta. Google ArtGH perguntou. Pra quem gosta de aprender fazendo e tem interesse em aprender o básico da eletrônica, por exemplo, soldagem, como usar multímetro, etc. Tem algum tipo de projeto que você recomendaria? Cara, Arduino. Compra projetinho de Arduino. Projetinho pronto mesmo. Ah, o robozinho do Arduino. Carrinho de controle remoto de Arduino. Começa nisso, tá? Se você realmente tem interesse com eletrônica, você não vai parar por aí. Você vai destrinchar aquele Arduino, você vai aprender até um pouquinho de programação. Lógico, né? Cara, programação de Arduino é uma coisa muito simples mesmo, bem mamão com açúcar. E com isso você vai aprender tanto soldagem, tanto lógica, tanto um pouquinho... Bastante de eletrônica até, né? Porque você tá mexendo diretamente ali com hardware. E essa vai ser, sim, uma grande porta de entrada pra você começar aí no mundo da eletrônica, tá? Eu mesmo quando comecei quando era criança... Eu mesmo quando comecei quando era criança, caneta azul... Eu comecei mexendo com carrinho de controle remoto, tá? Tinha aqueles carrinhos de controle remoto bem reba mesmo, da lojinha de 199. Só que, né, hoje nada mais custa um 99. E teve uma época que simplesmente meus pais começaram a parar de comprar brinquedo pra mim, Porque eu sempre estragava tudo. Eu sempre abria tudo pra ver o que que tá acontecendo lá dentro do brinquedo. E como eu não tinha ferramenta naquela época, eu usava faca, usava chave de fenda pra pegar e destrinchar o negócio mesmo, né? Aí eu acabava quebrando as coisas. Mas, começa com Arduino. Basiquinho de eletrônica com Arduino que vai se dar muito bem. Eu pensei antigo quando eu desligava, se não tirasse da tomada, após uns 5 segundos reiniciava o Windows. Pensei que fosse a fonte, mas troquei a fonte antiga, não deu nada errado. A fonte que coloquei fez a mesma coisa. É a placa-mãe? Se der pra saber apenas por esse texto, o que pode ser na placa-mãe que está afetando? Todas as vezes que levei na assistência, eles nunca nem notaram esse problema, mas eu sempre esqueci de contar. Abraço, sucesso canal, tu é foda. Tamo junto. Seguinte, ô... Matheus. Isso pra mim tá parecendo algum tipo de problema com o Super IO. Pra quem não sabe, o Super IO é um dos chips responsáveis aí que ele faz o gerenciamento da placa, tá? Ele quem dá o start de tudo, né? Ele manda o sinal lá pro PCH, PCH manda o sinal pro processador e assim vai, entendeu? Mas o Super IO é quem faz o start de tudo. Então pode ser que tenha algum sinal lógico lá dentro do Super IO que tá com problema. Alguma porta lógica que tá simplesmente travada por alguma razão, né? Então, eu chutaria que é isso. Não tem como saber porque a placa não tá aqui, óbvio. Caneta azul. Mais uma. THG Andrade e Marco Aurélio, né? Os dois fizeram a mesma pergunta aqui, então eu já coloquei os dois ao mesmo tempo. Quais cursos de eletrônica são necessários para reparo de hardware? Quais materiais você recomenda pra quem está começando no reparo de placas? Então, gente. Curso, curso, eu não tenho como recomendar pra vocês. Porque eu mesmo nunca fiz curso nenhum. Eu aprendi no famoso telecurso se fuder no 2000, né? Na cara e coragem, colocando a cara no mundo e fazendo as coisas, tá? Mas lógico, eu sou considerado alguém que foi feito de maneira diferente. Eu consigo correr atrás do que eu quiser e aprender aquilo. Eu sou alguém que consigo aprender bastante visualmente por fala também. É por isso que eu também falo inglês fluentemente, né? Modéstia à parte. Então, assim, curso eu não tenho como recomendar. Pra eu dizer que eu não tenho ideia nenhuma, essas pessoas não estão me pagando pra falar isso, tá? Vou deixar isso bem claro pra vocês. Mas se eu não me engano, eu tenho curso do Magnata Silva e tem do MW Informática. O pessoal que faz lá o curso do MW Informática e tá no grupo do curso dele, assiste meu canal. E eu sei disso porque já me falaram. Então, assim, eu acho talvez que o curso do MW Informática seja bom. Eu nunca entrei no curso dele, não sei como é que é. Ele também nunca me mandou nenhum material pra saber. Então, não tenho como te dizer, obviamente, né? Mas eu tentaria procurar por essas duas pessoas. Se você quer algo mais localmente, algum lugar que você vai e tudo mais, é bem provável que um curso de eletrônica básica vai te dar o pontapé inicial. Porque a eletrônica básica vai te ensinar, ai, lei de ohms, ai, resistência, ai, capacitância, ai, vamos fazer esse motorzinho girar. Todos uns bagulhos bem, assim, pra alguém que nunca pegou na eletrônica, vai ver isso aí, vai ficar tipo, nossa, que foda, que legal, uuuh, só que não tem utilidade muita pro mundo real. A eletrônica dessas coisas aqui é totalmente diferente. Quer dizer, em partes. O que você vai aprender no curso, uma coisa ou outra você vai conseguir aplicar aqui. Mas pra você realmente ficar fera em reparo de placa de vídeo ou notebook, você vai ter que colocar a sua cara no mercado e estudar as placas a fundo, meu amigo. Não tem outro jeito. Silence. Silence. Uma placa de vídeo recente, exemplo 2080, em um PC antigo, exemplo um Pentium, i3, i5 ou i7 de primeira geração, pode dar problema ou só gargalo gigantesco? Cara, só gargalo mesmo, tá? Problema não vai ter não, porque a alimentação do PCI Express continua sendo a mesma coisa, continua sendo limitada aos 75 watts, tá? Por especificação do conector PCI Express que vem da placa mãe, é 70, 75 watts, não pode passar disso. Então, não vai dar problema. Você só vai ter um carro com uma carcaça de Lamborghini e um motor de Corsa. João Caio Miranda Silva, faz academia? Pega a conta no supino. Renatinho Gegês. Tem recebido muitas placas do AliExpress pra reparo? Ha ha ha, vocês amam esse assunto, né? Desgraçado. Vocês amam quando eu falo das placas de vídeo do AliExpress, né? Ai, meu Deus do céu. Vou até me esconder aqui, ó, pra ninguém falar nada nos comentários, hein? Eu vou chamar o meu assessor pra responder essa pergunta. E aí, pessoal, beleza? Vamos responder a pergunta do cara aí da placa de vídeo do AliExpress, uau. Seguinte, o Gregory não tem recebido essas placas de vídeo do AliExpress, porque muitas delas eu já sei que não tem conserto, beleza? Caralho, que ideia de merda, hein? Puta que pariu. Mas o Gregory tem recebido sim muitas mensagens no PV do WhatsApp e também no PV lá do Instagram. Inúmeras pessoas com várias placas aí da China. Mas ele não tá pegando a maioria delas porque ele sabe que a maioria não tem conserto, beleza? Beleza. Acho que não tem mais nada pra dizer, né? Arthur, cara, eu posso colocar o chip gráfico de uma RX 580 e uma PCB de 4090? Pode. Glean Stars, dá pra baixar a Minecraft no celular da minha tia? É, por enquanto acabou as perguntas que é interessante, gente. Isso aí, eu acho que eu vou começar a fazer isso aí uma vez por semana, não sei. 2023 vai ser um ano extremamente bom pra todo mundo. Eu tô sentindo isso, eu tô sentindo mesmo. E, galera, também eu peço perdão pela demora no atendimento tanto via WhatsApp e tantos PV ali no Instagram, tá? Porque, gente, é muita pessoa vindo falar comigo ao mesmo tempo. Eu sou só um, tá? Sou eu quem gravo, sou eu quem edito, sou eu quem faço os concertos, sou eu quem faço o diagnóstico, sou eu quem cuido da parte financeira, sou eu quem tem que cuidar de casa, sou eu quem tem que cuidar do lixo da casa, sou eu quem tem que embalar, mandar pros correios, voltar, fazer mercado, fazer tudo. Então, eu sou um mero mortal. Então, tenho paciência, tá? Eu tô chegando a um patamar da minha assistência, que eu tô conseguindo simplesmente escolher os serviços que eu tô fazendo, tá? Então, assim, placa mais antiga, eu não tô pegando mais, né? Tipo, ah, tem gente que vem com GTX 750, 760, não tô pegando. É a partir da 980. Tem notebooks antigos também, que as pessoas querem que eu conserte, eu não faço mais. Tipo, Sony Vaio muito antigo, eu não tô fazendo mais isso. Só um aviso pra vocês aí, que tá bem complicado aqui tudo. Tem até algumas coisas atrasadas que eu tenho que fazer. Na verdade, eu acho que eu nem deveria estar gravando esse vídeo, eu deveria estar trabalhando, né? Mas, tem que postar pra vocês. Mas, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like pra mim, se inscreve no canal, faz favor. Deixa um comentário sobre o vídeo aí, pro algoritmo do YouTube pegar e alavancar ainda mais esse vídeo aqui. Feliz ano novo pra todo mundo, valeu e tchau!